Olá pessoal, vou passar para vocês hoje uma flor bem bonita, é uma tulipa. Eu estou aqui com dois quadrados, dois quadrados de EVA, de 10 centímetros e meio cada um. Então, nós vamos dobrar o meio, vamos dobrar o meio de novo, e vamos cortar aqui até perto, deixar um centímetro mais ou menos antes de chegar no final. E o mesmo com esse também. Agora, nós vamos moldar essa pétala. Então, nós vamos dobrar assim. Vamos do outro lado, fazemos a mesma coisa. Agora, nós vamos tirar essa pontinha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos tirar a pontinha aqui Vamos cortar também as folhas, vou fazer duas folhas Essas folhas tem 10 centímetros de comprimento por 4 de largura Vou dobrar aqui ao meio Vou cortar assim, ela vai ficar mais comprida um pouco Cortar a onda do meio Cortar a onda do meio Cortar a onda do meio Bem estreitinho Bem estreitinho 10 centímetros por 2 Então, nós vamos moldar essa folha Estou aquecendo ela aqui Estou aquecendo ela aqui E aí Estou aquecendo as folhas Com as pétalas Estou aquecendo as folhas Estou aquecendo as folhas Então eu vou dobrar aqui a pontinha aqui. Bonitinho. Aqui é a mesma coisa. Fazer rapidinho assim, ó, pra ela... Pra ela ficar bem moldadinha. Agora eu vou dobrar aqui a pontinha. Prontinho. Esse daqui eu vou colocar aqui só pra dar uma sustentação nessas pontinhas. Tchau. 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 Fazer o cálice da flor, é um quadrado de 10 centímetros, dobrar ao meio e dobrar ao meio de novo. Apenas a torta de páscoa e páscoa. Apenas a páscoa e páscoa. Apenas a páscoa e páscoa. Vamos lá, que se é. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.